Música Tá já? Tá, já tá É... Tamo nós aqui Nós e nossas aventuras Né marido? É Foi na conversa da mulher Pegamos uma estrada aqui que vai Que liga a Piaí A Itapeva Música A mulher da lanchonete falou pra nós Que era mais barato É, a mulher da lanchonete falou que era mais perto Mais perto Aí Sabe né Como nós gosta de aventura Ela falou Tem uns pedacinhos de estrada de chão Mas tem uns pedacinhos de estrada de chão É legal Mas isso era boa Aí bora Vamos Então lembrando que isso daqui é uma estrada vicinal Que liga a Piaí A Itapeva Então nós vamos Desbravando aqui Conhecendo Não sei se a gente passa de novo Por essa estrada Né De repente Né bem? De repente De repente Um dia a gente vem pra Piaí Porque é um lugar muito gostoso Pra fazer trilha Levando água e comida E um sapato bem legal no pé Pra não machucar o pé E Mas de repente a gente vem Um dia fazer Tem muita pedra Tem muita pedra aqui Tem umas pedras gigantescas Olha Parece que Mas quem será colocou essas pedras aí Né? Será que trouxeram Três? Então né Olha aí Olha o tamanho das rochas Gigantesca Olha o tamanho Das rochas Cuidado lá pra baixo Cuidado lá pra baixo Ó Aqui eu vou passar o celular É um Cargo aí Um pau aí Com um fiatinho Um no set Tá doido E não tinha nem escada em cima Viu? Olha isso Olha o tamanho Da pedra Um monte de pedra Aqui Estranho Dizem que economiza sim Quilometragem Mas agora estamos aqui Vamos passar né Lembrando Estrada de terra Um pouco terra Um pouco asfalto Mas que liga a Piaí A Itapeva Como estamos aqui Onde ajuda a perder a bota Não sei se é a bota Se é as meia Porque está longe demais Perdeu as botas Eu jogo ela na ribanceira É De repente ele jogou Na ribanceira Mas o lugar é bonito Vale a pena É para quem está passeando Os aventureiros Gostam desse tipo de estrada É nóis né A gente gosta então Nosso negócio é rodar Então vamos rodar Ronão Dirigindo A boleia Já foi para Santa Catarina Olha o busão Olha o busão Busão escolar Já foi para Santa Catarina Está voltando Como eu disse Não dirigi Estou só curtindo a viagem Aí já começou as fotos De novo Tapetão preto E é isso